Oi pessoal da TV Mais, mês de novembro aí, e a gente já antecipando aqui a nossa novidade do Natal, que vai ser em dezembro, e a Ray-Ban, como sempre, todo final de ano, lança um modelo exclusivo para óticas Carol, que esse ano são esses dois modelos, que vai ter disponível para você a R$ 399,00, mais exclusivo da Ray-Ban, com proteção de raio ultravioleta, com garantia de um ano, um óculos excelente, e eu separei aqui para vocês mais alguns modelos, que também a gente vai estar fazendo nessa promoção aí de R$ 399,00. Então vem para óticas Carol, escolher seu modelo exclusivo, e arrasar agora com óculos de sol novo, original, com as lentes que protegem muito bem o seu olho. Espero você aqui na Avenida Rui Barbosa, 555, no centro, também no Assis Plaza Shopping, com atendimento diferenciado, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos do meio-dia às 6h. Vem para óticas Carol, tudo em apenas 10x sem juros nos cartões.